O suspeito de matar o síndico que foi encontrado carbonizado e amarrado em outubro de 2023 foi preso hoje na cidade, em uma cidade no litoral de Santa Catarina, né? Nos próximos dias, ele deve ser transferido para Londrina. A motivação para o crime segue em aberto para a Polícia Civil. O principal suspeito era considerado foragido pela Justiça desde novembro do ano passado, quando em buscas feitas pela Delegacia de Homicídios, ele e a companheira Bruna Monteiro, de 34 anos, não foram encontrados. O mandado de prisão temporária foi cumprido em Itapuá, cidade do litoral de Santa Catarina, no último dia 9 de fevereiro. O Polícia Civil de Santa Catarina, após receber informações aqui da Delegacia de Homicídios, em que o foragido está aí naquela cidade, trabalhando no mercado, conseguiu localizar ele no último dia 9 de fevereiro. A razão disso, ele foi preso porque havia um mandado de prisão temporária, esse pedido em seu desfavor aqui pela comarca de Londrina. Quase um mês após a morte de Adriano, Bruna Monteiro foi até a Delegacia de Homicídios acompanhada do advogado. Também alvo de prisão temporária, ela conseguiu na Justiça a reversão da prisão para o uso de tornozeleira eletrônica, onde segue sendo monitorada. O delegado responsável pelo caso não vê, neste momento, a necessidade de solicitar um novo pedido de prisão contra ela. Por hora, não vejo mais motivos para a sua prisão. Uma vez que ela já foi revogada a sua prisão temporária, não há motivos, não há nada que alterou, por hora, o contexto plástico que ensejou a apresentação pela sua prisão temporária, assim como a do seu cônjuge. O suspeito está preso na cidade de Joinville e deve prestar depoimento à Delegacia de Homicídios por meio de videochamada. Em uma fase posterior do inquérito, ele deverá ser transferido aqui para Londrina. No dia 30 de outubro de 2023, Adriano Aparecido Alho foi encontrado por policiais militares do 30º Batalhão na Estrada Rural da Água das Abóboras, zona norte de Londrina. O crime teria ocorrido horas antes, ainda na madrugada. O síndico de 57 anos estava carbonizado e amarrado no banco de trás do próprio veículo. Dentro das investigações, a motivação para o assassinato de Adriano segue em aberto. A motivação ainda não foi concluída, de forma cabal, porque o inquérito não foi concluído. Há aquelas possibilidades de acordo comercial, questão passional, isso ainda não foi de forma conclusiva, porque o inquérito não foi concluído ainda. O inquérito apontou que, antes de ser morto, Adriano entrou em luta corporal com os suspeitos. A investigação apontou que a vítima saiu do seu apartamento da região da Gléu Paliano e foi até um bairro na região norte de Londrina. E lá ele acabou sendo surpreendido pelo amazio desta suspeita. Ele acabou sendo imobilizado, houve uma luta corporal, ele foi depois imobilizado também por fitas tipo silver tape, as fitas adesivas. E depois o casal tinha um carro, um Peugeot Passion cor preta, e a vítima tinha um Fiat Kia Soul cor prata. Nós conseguimos um margem de câmbio de segurança, que aponta claramente que o carro da vítima passa e depois, na sequência, o carro do casal. E sua avó depois é o carro do casal. Conseguimos também informações de que houve saluto corporal na residência, mas não sabemos se a vítima foi incendiado, com a finalidade de ocultar provas. Não sabemos se a vítima estava em óbito ou não no momento que houve um incêndio de carro e seu corpo foi carbonizado. Porque a carbonização foi tão intensa que a necropsia não conseguiu apontar se a vítima estava em óbito quando foi carbonizado ou se estava com vida.